Pra quem está apaixonado Alô garota vem comigo, vamos tomar chope Vista aquela calça desbotada se possível diz De cor azul Hoje a noite é nossa, eu tô no mar e eu tô na lua Hoje o bicho pega, tá tudo feito pra esse nosso amor Vou deixar meu sonho te seguir Deixa a fantasia se iluzir Que a vida é feita de desejo Quer saber? Quero sair Levar você comigo a Misterdã E num auê te afluir Minha pequena flor de avelã Quer mesmo saber? Eu menti É conversa fiada, Misterdã Quero ter você Bem perto de mim Minha pequena flor de avelã Lá lá uê Lá lá uê Lá uê Alô garota vem comigo, vamos tomar chope Vista aquela calça desbotada se possível diz De cor azul Hoje a noite é nossa, eu tô no mar e eu tô na lua Hoje o bicho pega, tá tudo feito pra esse nosso amor Uhô, uh, 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 Reconversa ou piada, Mr. Tan Quero ter você perto de mim Minha pequena flor de avelã